Bom, gente, quero mais uma vez mandar um alô para Rio Grande do Sul e dessa vez Isabela Dias acompanhando a nossa programação no Rio Grande do Sul. No Paraná, eu quero abraçar todos os amigos ali de Apucarana, o nosso carinho, o nosso abraço para vocês também, tá bom? Bom, gente, você já ouviu falar de trombose, muita gente sofre ou sofreu desse mal, né? E nós vamos trazer uma matéria agora e a participação de uma especialista, a doutora Joyce, que vai trazer mais informações sobre mitos e verdades sobre a trombose. Nos últimos meses, a internet foi tomada de informações sobre a relação entre vacinas contra a Covid-19 e o desenvolvimento de trombose, inclusive com recomendações para o uso de anticoagulantes em pessoas que tomaram os imunizantes AstraZeneca e Janssen. A repercussão ganhou forças após casos ocorridos na Europa e Estados Unidos em abril desse ano e a morte de uma gestante no Rio de Janeiro um mês depois. Apesar de raros, os episódios associados às vacinas levantaram questões importantes sobre o que é a trombose, como ela se manifesta e como preveni-la. Com cerca de 300 mil mortes associadas a essa condição todos os anos, a trombose pode ser facilmente identificada e evitada quando se tem em mãos as informações adequadas para distinguir seus mitos e suas verdades. Especialista no assunto, a doutora Joyce falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas sobre o assunto. Boa noite, ouvintes da TV Grava. Meu nome é Joyce Aniquino, sou hematologista e professora da Unicamp. Vamos falar sobre a trombose venosa, que tem uma grande importância por sua elevada morte e mortalidade e que pode ser evitada em grande parte dos casos. A trombose acomete principalmente as pernas, mas qualquer veia do corpo pode ser acometida. E a grande preocupação é que um trombo possa se desprender e ir aos pulmões, causando a embolia de pulmão, que está associada a uma elevada mortalidade. Vários fatores de risco estão envolvidos no desencadeamento da trombose, como o uso de anticoncepcional, gestação, viagens aéreas com mais de 6 horas de duração, internações por motivos clínicos ou cirúrgicos. A idade avançada também é um fator, mas os jovens, quando expostos a fatores de risco, também podem desenvolver a trombose. Quando nós temos uma história de trombose na família, talvez um fator genético também possa estar envolvido. E como que nós podemos atuar na prevenção da trombose? Toda vez que um paciente for se expor a um fator de risco, o seu médico pode avaliar os riscos, em algumas situações até prescrever anticoagulantes profiláticos. Além disso, quando um paciente apresenta, por exemplo, uma história familiar de trombose e é indicado o uso de anticoncepcional, o anticoncepcional não deve conter estrogênios, porque ele aumenta muito o risco de trombose. Então, a gente deve, sempre que possível, evitar a exposição a esses fatores de risco. Então, tanto os médicos como os pacientes têm um importante papel para se evitar essa doença tão comum na nossa população. E é importante que estejamos sempre atentos. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação da especialista no assunto, a doutora Joyce. Muito obrigado por participar conosco no Jornal de Alfenas. Viu, doutora Joyce? Pessoal, eu vou para o intervalo comercial. O Marcelo Franco já está chegando por aí daqui a pouquinho. E você vai continuar com a nossa programação. Hoje tem programa Marcelo Franco sertanejo. Daqui a pouquinho, ao vivo, logo após o Jornal de Alfenas. Eu já volto daqui a pouquinho com mais notícias.